Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, a gente tá aqui pra jogar uma gameplayzinha gostosa, marota de Super Mombo Quest. Mano, é um estúdio independente brasileiro, inclusive eu recebi a chave, obrigado de coração, foram atenciosos comigo. Eu recebi pra Nintendo Switch, né mano, meu novo bebê aqui, né, inclusive aqui o cachorrinho. Enfim gente, Super Mombo Quest, já tá aqui a musiquinha alegre demais, eu vou mostrar primeiramente aqui pra vocês o sitezinho. Que é o sitezinho Super Mombo Quest, mano. Dá pra jogar demo de graça na Play Store, na Steam. O lançamento é 2021, né, lançou pra Apple, mano, lançou pra tudo Steam, Nintendo Switch, Xbox, Playstation. Na moral, sigam eles, o Instagram deles, eles botam novidades lá, não só, né, o Orubi Studio Game, mano. Acho que é incrível, incrível. Mais uma vez, obrigado de coração. E bora jogar, né gente? Bora jogar, não esquece, deixa teu like, siga eles nas redes sociais que vão estar na descrição. Então, bora lá. Essa musiquinha é demais, mano. Gente, eu confesso que eu já dei uma jogadinha. Já botei pra português aqui, ó, configurações. Mano, português, família, gostoso, tá ligado? Então vamos lá, novo jogo. Vou salvar em cima desse aqui, beleza. Vamos lá, só pra vocês verem. Fujam criaturas patéticas, insignificantes. Tremam perante minha maligna maldade do mal. O rei dos pesadelos está gritando as neiras outra vez. É minha chance de escapar. O herói deveria habitar essa região. Estaria ele atrás dessa moita roxa que aproxima rapidamente? Ô céus, mas que criatura peculiar. Largue, por favor, largue. Se este é o herói profetizado, receio que sejamos em graves apuros. Tens algum tipo de habilidade especial, criatura? Pare de lamber-me. O que de especial tem nisso? Agora todo mundo está molhado de guspe. Saudações, criatura. Sou o Tomé, mestre dos guardiões ancestrais. Como se chama? Falou como... Opa, moedinhas. Vamos lendo o negócio aqui, gente. Ei, espere, por absequio. Não compreendes o que eu digo? Galera, é muito legal isso aqui, mano. Na moral, olha isso, gente. É um tutorial, né? O início é um tutorial, ó. Pulo duplo. E ele falando comigo, ó. Bom, prossigas então. Acompanha a Lei e Ei para descobrir se és o verdadeiro... Dá pra voltar, ó. Se és o verdadeiro profetizado. Mano, já gostei. Já gostei lindo demais do jogo. Olha isso. De acordo com a profissão, o herói pode derrotar monstros malignos derrubando sobre suas cabeças. Morri, mano. Parabéns. Parabéns pra mim. Morri, mano. Para fazer o Mombo Combo, derrote todos os monstros sem que vossa barra de combo se esgote. Mombo Combo, moleque. Entendeu? Derrotaste os monstros sem perder a vossa barra de combo. Formidável. Obtenha mais Mombo Combos para receberem mais moedas gigantescas. Aqui, ó. Estás progredindo bem, apesar de ignorar-me. Mas o que farás quando há essas pedras? Y, ó. Já tu tu realzinho, né, mano? Ó, a gente quebrou tudo, mano. Chaplau. Gente, pior que é muito legal e muito bonito. Bem... Como é que eu posso dizer pra vocês? Itivo é a palavra. Dizem que as lendas com o impacto do herói lhe permite quicar alto em cogumelos. Ó, cogumelo. Ó, já tá mandando a brabo, ó. Caraca, mano. Mombo Combo. Eita. Que demais, hein. Aqui já tem um desafio maior, ó. Ó. Olha aí, ó. Cai, ó. Meu Deus do céu. Gente, desculpa aí. É meia-noite que eu tô jogando isso aqui, então. Ó. Checkpoint. Ó, Y. Ah, vamos pra cá, né, gente? Tem coisa boa pra cá, ó. Cada nível, moeda gigantesca. Por exemplo, obtendo Mombo Combo, coletando... Beleza, tio. Beleza, tio. Já, já tem demo, mano. Tem demo, tio. O tio quer me seguir mesmo, mano. Tô ignorando ele. Certa vez, nenhum pergaminho antigo que o herói é capaz de escalar paredes e usar suas mãos. Será que isso é possível? Ó. Ele usa língua, mano. Ô, na moral. Fofo, mano. Ele lembrou muito, muito, assim, ó. Jogabilidade do Mega Man, mano. E eu sou fã de Mega Man Bagarai, tá ligado? Caraca, Mambo Combo, mano. Vamos pegar a moedinha aqui. Vamos voltar, né? Opa. Tem uma ampla gama de habilidades. Mas o herói pode lançá-lo... SR, peraí. Vamos salvar aqui. S ou R ou SR? Agora eu buguei, mano. Um herói deve... Um herói deve muitas vezes retornar a lugares já visitados. Percebe-se que já tinha vistos abaixo? Sim, filho. X o mapa, ó. Ah, dá pra ver o mapazinho, ó. Ah, papai. Aí sim, hein. A gente pode seguir por aqui ainda, ó. Fazer toda a volta, ó. Os Cristal Space... Ou seja, ajuda a ficar vivo o Mombo. Caraca, moleque. Chaplau. Mombo Combo. Olha! Coisa no lugar escondido. Que safados, mano. A jovem criatura parece possuir habilidades escritas na profecia. A única restante é de lançar-se nas paredes. Tá, entendi, entendi. Eu tava fazendo errado. Boa! Caraca, mano. Tem que ter uma habilidade... Só do Mombo que tem, mano. Vamos passar vergonha aqui, gente? Que sim, é claro. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não consegue, né? Ah, papai. Não deu. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, gente. Eu não vou conseguir. Meu Deus. Caraca, que difícil. Tava quase. Gente, na moral. Isso aqui agora é... Peraí. Não! Gente. Eu vou ficar até amanhã. Vou tentar mais uma vez só. O Deus do céu, gente. O Deus do céu, gente. Calma. Passamos. Pelo amor de Deus, passamos. Ah, gente. Veja o que é o herói que procurava. Glória a Deus. Glória a Deus, mano. A jovem herói receia que poderá... Enfim, gente. Enfim, mano. Esse foi o lindo jogo. Super Mombo Quest. Tá aí pra você jogar aqui, ó. Mais uma vez. Não esqueçam. Sitezinho deles ali, ó. Disponível. Pra demo na Steam, na Play Store. Tem pra Apple Store, Play Store, Steam, Nintendo Switch, Xbox, Playstation. Mano, só vai. Super Mombo Quest. Então, mais uma vez, agradecer ao estúdio Orubi Estúdio que me mandou. Então, obrigado de coração. Redes sociais deles estão na descrição. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui.